O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, conforme você está acostumado, nos acompanhando ao longo destes mais de 11 anos de edições ininterruptas, próximos de alcançarmos a marca de 600 edições, temos privilegiado este mês que a cidade comemora o seu 200º aniversário. Esse nome é fantástico. A presença de autoridades eleitas democraticamente pela sua escolha. Votar é escolher. E precisamos fazê-lo com muita atenção, serenidade, equilíbrio e racionalidade, até porque o período de arrependimento não é pequeno, são quatro anos. E, desta forma, entrevistamos, na semana passada, Sua Excelência, o Prefeito Municipal, o colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo. Nesta edição, temos a presença de uma ilustríssima autoridade que tem, por delegação do nosso voto, a obrigação e o comprometimento de defender os interesses do nosso município no âmbito estadual. E, nas edições seguintes, teremos as presenças também, já confirmadas, do deputado federal Glauber Braga e também do vereador Alexandre Cruz, presidente da Câmara Municipal. Ou seja, queremos ouvi-los, até porque precisamos entender toda essa dinâmica nesses diferentes cenários, municipal, estadual e federal, para, assim, acompanharmos e fiscalizarmos estes mandatos, que são conferidos pelas nossas escolhas. É preciso entendermos a dinâmica, é preciso entendermos as áreas de atuação, porque são diferentes, tanto nos cenários municipal, estadual e federal, quanto no poder legislativo e no poder executivo, antes de nos precipitarmos, antes de criarmos ideias e juízo de valor absolutamente equivocados. E aí a informação perde a sua finalidade. O programa Cidade Real tem por objetivo, conforme sempre dissemos, levar até você informação de utilidade pública. E é o que faremos nesta edição inédita, sobretudo no que se refere a boas notícias. Precisamos de notícias alviçareiras, é outro termo sensacional, e que o nosso ilustre convidado, empolgadíssimo tricolor, está ansioso para se manifestar. Com a proteção de Deus e Santa Rita de Cássia sempre, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos seus colaboradores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 20 de maio de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas Nova Friburgo mais verde Ser sustentável é fácil Vamos começar Use eco-bags Não use sacolas descartáveis Use transporte alternativo Vá de bicicleta, a pé ou de carona Dispense o canudo Vamos diminuir o consumo de plástico Com essas três ações, em um ano Você economiza 3 kg de lixo Mais de 60 litros de água E 30 horas de energia Vamos pensar mais verde Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo 200 anos Apoio é BMA Estamos nos renovando para levar o melhor até você Mais comodidade, mais conforto, mais variedade Aproveite a Giga Pharma Agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho que faz bem para você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos para a sua beleza Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Pharma Venha ser Giga Porque cuidar de você é o que nos move Programa Cidade Real Credibilidade Imparcialidade Informalidade Um toque de bom humor Nas noites de segunda-feira E nessas edições, conforme eu disse no meu editorial de abertura Conversando com as autoridades Democraticamente eleitas Para representar e defender os interesses coletivos de Nova Friburgo Em detrimento dos seus interesses individuais É preciso que estas autoridades entendam Que precisamos de ações de governo E não de poder Existe uma diferença Muitíssimo tênue Mas que fazem Que estes mandatos sejam diferenciados E assim, conforme eu disse Entrevistamos já anteriormente O prefeito municipal E na sequência entrevistaremos O deputado federal Glauber Braga E o presidente da Câmara Municipal Vereador Alexandre Cruz E nesta edição Temos a satisfação, o privilégio e a honra De receber O companheiro Sérgio Lobac Deputado estadual Seja muito bem-vindo, amigo A direção da TV Zoom E a produção do programa Cidade Real Se sentem honradas com a sua presença Muito obrigado pelo convite Para mim é um grande prazer Uma grande satisfação estar aqui Já te falei isso anteriormente Sou espectador assíduo do seu programa Aprendo muito com os convidados Que aqui estão Gosto muito da sua maneira De conduzir as entrevistas Então, para mim Eu que agradeço muito Esse convite Para mim é um grande privilégio Estar aqui Para a gente poder falar Aquilo que nós temos feito Nesses quase dois meses Já de mandato Na Assembleia Legislativa Do Estado do Rio Ótimo, amigo Os nossos telespectadores Que são expressivos Agradecem Essa oportunidade De entender melhor Aqueles agentes políticos Que representam os interesses Da nossa cidade E aí já quero começar A te indagar o seguinte Qual foi a leitura Que você fez Quando chegou A Assembleia Legislativa Porque nós Durante alguns mandatos Anteriormente Não tínhamos representação Depois passamos a tela Continuamente Com o então deputado estadual Pedro Rogério Vieira Cabral Posteriormente O então deputado estadual Anderson Nogueira E agora eu entendo Que felizmente Com a sua presença E Nova Friburgo Então se faz Permanentemente No contexto Da alerje E aquele período Em que não se tinha definição Da sua chegada Houve ali Uma incerteza E quando você chega A alerje Qual é a recepção Qual é a sua leitura De novamente Poder representar Nova Friburgo Por mais um mandato Primeiro a gente tem A consciência Dessa responsabilidade Mas de uma maneira Assim muito tranquila Muito profissional Nos sentimos preparados Realmente Para essa representatividade Que você mencionou Na verdade Zuri Eu nunca participei Eu nunca fui assim Ligado a nenhum grupo Político E raras foram as vezes Que eu fui até a alerje Talvez duas No máximo No máximo No máximo Enquanto vereador E chegando lá Na verdade Eu me senti em casa Fui muito bem acolhido Pelos pares Alguns deputados Inclusive Vieram até nós Se colocando à disposição Porque você está chegando Como você falou anteriormente Antes de iniciarmos A gravação Você não tem que chegar Para sentar logo na janela Na janelinha Na janelinha Como nos ensinava Romário Exatamente A gente tem que saber A gente tem que saber Como chegar A forma como conduzir O nosso mandato E graças a Deus A gente tem logrado o êxito Eu com menos de um mês Presidi já a sessão lá E agora Já presidi umas quatro Ou cinco sessões Principalmente no expediente final Onde os ânimos Ficam mais acirrados Exatamente E a gente conduziu muito bem Tem dado muito certo O que demonstra a confiança Primeiro do presidente O André Siciliano Mas também dos próprios Colegas lá Os outros deputados Que veem em nós Uma figura Que realmente pode fazer A diferença Pode atuar De uma maneira propositiva Como é um princípio nosso Acima de tudo Defendendo e debatendo as ideias Deixando as coisas pessoais Para fora do parlamento Para fora do plenário E essa é a conduta Que nós temos tido lá Com isso A gente tem conseguido Aglutinar Inclusive Já estamos para entrar Protocolar um projeto De uma comissão Representativa da Alerge No que tange A prevenção dos acidentes Socioambientais E considero preparado Para presidir uma comissão dessa Que tudo aquilo Que tiver de discussão Voltado aos acidentes Socioambientais Por que socioambiental? Entendo que sempre tem Intervenção do homem Não tem jeito E em 2011 O que ocorreu em Nova Friburgo Eu estava na linha de frente Na Secretaria de Serviço Público E eu senti essa necessidade Por ter chegado Após o início do ano legislativo Eu infelizmente Não pude participar De nenhuma comissão Permanente Porque elas já estavam Todas preenchidas Então uma busca Da gente conquistar Esse espaço Nós exatamente Entramos com esse projeto Já praticamente Todas as assinaturas Dos pares necessárias Que são 36 Que é a maioria simples A gente praticamente Já conseguiu E o nosso papel Vai ser esse De representar A Assembleia Legislativa Do Estado do Rio Em toda essa discussão Porque agora Vem uma segunda etapa Vamos falar da Muzela Lá no Rio de Janeiro Lá em Jacarepaguá Onde o prefeito Marcelo Crivella Diz que vai demolir Os prédios E essa discussão Vai ficar muito Em evidência Esse final de semana Passado Ocorreu o problema Em Arraial do Cabo Na região dos Lagos São Pedro da Aldeia Também em Barra Mansa E a gente tem que trabalhar Nessa prevenção Vamos discutir Os planos diretores O que que os municípios Aqueles que ainda não tem Por que que não o fizeram Você como um experiente Engenheiro Sabe da importância De um plano Fundamental Para você projetar a cidade O plano diretor Esse é o papel Então a gente vai Através dessa comissão De representação Abrir essa discussão Tive já uma reunião Com o Coronel Robadei Que é o secretário De Bombeiro e Defesa Civil Ele gostou muito da ideia Se colocou à disposição Para a gente ampliar Essa discussão Porque a alerja Não pode ficar à margem Dos acontecimentos atuais Lá existe uma comissão Responsável pelas barragens Mas aí é uma outra situação Exatamente Então o que demonstra Que realmente A gente está no caminho certo Um degrau de cada vez Com muita tranquilidade Com muita serenidade E aí nesse Nesse aspecto Ainda nessa leitura Qual é o clima Da alerja Da Assembleia Legislativa No que se refere Aos ânimos Que estiveram Ou ainda podem estar Bastante acerrados Pelos recentes fatos Que determinaram Inclusive A prisão De deputados Que ocuparam Inclusive A presidência Da casa Isso é Absolutamente simbólico Como tem acontecido Em outros âmbitos E tem gente ainda Que está apostando Na impunidade Há cinco anos atrás Não imaginávamos Que teríamos Deputados Governadores Secretários De todos os níveis Ministros E presidentes Da república Devidamente Detidos Em cárcere Mas tem ainda Gente apostando Na impunidade É questão de tempo E aí nesse aspecto Com a prisão De deputados De presidente De câmara Que já ocuparam Me cito Nesse Nesse momento A Jorge Pisciano E Paulo Melo O ambiente Ficou muito Conturbado Muito instável Até mesmo A sua posse Ficou Meio que Contingenciada A esta situação Neste momento Qual é o clima Que reina Na Assembleia Legislativa Qual é a sua percepção Amigo Dos corredores E bastidores Da LERJ Bem Zulio O que eu tenho observado É o seguinte Existe esse momento De transição Que está ocorrendo Na LERJ A grande maioria Dos deputados São deputados De primeiro mandato A grande maioria A grande maioria Significando renovação Essa renovação Que o povo Que existe na UNA Então eu entendo Que estamos vivendo Transição Me parece Que coisas ainda Irão acontecer Nessa linha Tomara que não A gente não torce Para que o pior aconteça Mas é o que você disse A gente começa A conversar Começa a ver O entendimento De cada um Tomara que não ocorra Mas é possível Que venha a ocorrer Mais alguma coisa Relacionada A deputado de mandato Que está hoje Lá na casa Mas O cenário é esse É essa transição Por exemplo A justiça Nessa semana passada O desembargador Manteve a decisão De primeiro grau No que tange A anulação Da posse Dos deputados Que estão presos Nesse momento Então Isso demonstra Também Que o judiciário Tem acompanhado Tem mantido Uma linha de decisão Firme Exatamente Isso vem trazendo Uma certa Uma certa Condição jurídica De estabilidade De tranquilidade De tranquilidade Exatamente Mas É o que você falou No judiciário Principalmente em Brasília Tudo pode acontecer E o caminho natural Para quem não tem A sua demanda Reconhecida Aqui no primeiro E no segundo grau É ir para Brasília No STJJ E no STF Aí lá As coisas realmente Parecem que É mais difícil De a gente fazer Uma projeção Então Hoje Nós estamos Na condição De suplente Do deputado estadual Chiquinho da Mangueira A sua condição Ainda é de suplente É de suplente A minha condição É de suplente Sou vereador Licenciado De Nova Friburgo Atualmente Na condição De suplente De deputado O meu diploma Que o TRE Me concedeu Está escrito Primeiro suplente De deputado estadual Do estado do Rio de Janeiro Então eu fui Diplomado já Como suplente E o deputado Chiquinho da Mangueira Seria o titular Da vaga Se encontra Nesse momento Em prisão domiciliar Em virtude De estar Atravessando também Um problema Relacionado à saúde Mas É o que eu disse Desde o primeiro dia Que estive lá E continuo pensando Da mesma forma Eu tenho que esquecer isso Tenho que olhar em frente Esquecer os retrovisores Colocar a mão no arado Como disse Seguir em frente Muito bom Olhar pelo parabriso E fazer o meu papel Se amanhã A justiça vai entender Diferente Eu não tenho Outra alternativa Caberá a justiça Esse entendimento Exatamente Logicamente Até hoje Eu não fiz nenhum tipo De movimento jurídico Porque não cabe a mim Não cabe O próprio Ministério Público Já fez o papel dele Como fiscalizador Da lei E a gente fica Aguardando A justiça Se posicionar Mais Focado No nosso mandato Então Todos os dias Que saio daqui De Nova Friburgo Pela manhã Para ir para a Lerde Vou para lá Para cumprir o meu papel De deputado Eu não estou em comissão Porque eu cheguei depois Agora Mesmo na condição De suplente Eu poderia presidir Inclusive Qualquer tipo de comissão Me sinto um deputado Eleito Até porque Cheguei lá Pelo escrutínio Eleitoral Pela vontade popular Estou cumprindo o meu papel Lá da melhor maneira possível Isso eu não abro mão Porque se eu ficar lá Eu sou suplente Amanhã eu posso sair Quatro anos irão se passar E eu vou deixar Esse tempo passar Sem ter dado a resposta Que aquele que no domingo Saiu para votar Acreditou no nosso projeto Chegou na UNA Digitou o nosso número Eu tenho muita responsabilidade Não só com esse Que acreditou no nosso projeto Mas agora com toda a população De Nova Friburgo E todo esse nosso entorno Porque de Itaboraí Você indo até Miracema Não tem deputado Terezópolis não tem deputado estadual Eu tenho uma parceria muito boa Com o prefeito de Sapucaia Por exemplo São Fidelis Que é muito mais próximo De campo que tem deputado Politicamente não caminha com campos Tem buscado a nossa parceria Cambuci Então o que nós temos É muito trabalho Zuri É muita coisa para fazer Eu tenho certeza E a gente tem que focar É no trabalho E por conta desse foco Desta visão de futuro De não se ater ao olhar do retrovisor Se bem que por vezes é necessário Quais são as propostas do seu mandato Eu sei que você pode defender uma tese Com essa pergunta Mas basicamente Qual é a linha que você pretende percorrer? Quais são as prioridades do seu mandato? Bom Zuri Uma das prioridades É aproximar o governo do estado Do interior O cidadão Ele não tem essa sensação Da presença do estado No dia a dia Quase que certeza Vou dar um exemplo Nova Friburgo Tem Alberto Brown Que é o nosso shopping A céu aberto Se sairmos daqui Formos até lá Para a gente conversar Com a população Perguntar Onde é que fica A fundação Leão 13 O que é isso? Estou dando um exemplo De uma ferramenta importante Que o governo do estado Tem em Nova Friburgo E em vários municípios Mas que o cidadão Não sente essa presença Se você me permite Ilustrar amigo Essa sua afirmação É verdadeira Porque na semana passada Eu fui a fundação Dom João VI Do outro lado da praça Tinha uma senhora Idosa Com um rapaz Imagina o filho Procurando naquele local A fundação Leão 13 Olha só E aí eu falei Não Parece até que nós Havíamos combinado Exatamente isso Falei não Senhora é do outro lado Senhora é camícola Ali vai chegar Exatamente Mas é isso mesmo Então Esse é o primeiro papel nosso É fazer com que os municípios Nova Friburgo E o entorno Por que que eu digo Sempre Nova Friburgo E o entorno Primeiro Zuri Eu quero ser conhecido Como deputado do interior Faço questão E outra coisa Se cada um fizer Por sua região O Rio de Janeiro Vai muito bem Obrigado Por que que São Paulo É essa potência No Brasil Porque as cidades Do interior de São Paulo São fortes Então são 70 deputados Então são 70 deputados Se cada um cuidar Da sua área Da melhor maneira possível O Estado vai voltar A crescer E a gente vai atingir Esse objetivo De realmente fazer O Estado do Rio Voltar a ser o que já foi De protagonismo Deixar de ser vagão E voltar a ser locomotiva Que é o nosso objetivo Então esse é o primeiro ponto Que a gente tem trabalhado Fazer com que o cidadão Sinta a presença Do governo do Estado Esse é um ponto Outra questão Que tenho trabalhado muito Eu não posso fazer de conta Que eu não vivo Num grande cinturão agrícola Que é Nova Friburgo Sumidouro Teresópolis E algumas outras cidades Então para isso Para que eu possa Me aprimorar Na área da agricultura Para que eu possa Representar bem Os nossos agricultores Eu contratei O Selmo Santos Que é um zootecnista Um apaixonado Pela agricultura Experiente Conhece a agricultura Do Estado Já foi secretário Duas vezes Aqui em Nova Friburgo Da agricultura Desempenhando um grande trabalho O Selmo conhece Todas as agriculturas É um negócio impressionante Estudou no Anchieta Cultivo Grande jogador Essa fama É o Selminho Então a gente está Focando muito Nessa área Porque Reconhecemos A importância Da agricultura Para a nossa região Somos os maiores Produtores de couve-flor Da América Latina Somos o segundo Maior produtor De flor de corte Do Brasil A nossa cerveja Artesanal crescendo As coisas acontecendo Realmente na agricultura Porém Porém Projetos de extrema importância Para essa área Deixaram de existir Como o Rio Rural Que era um projeto Junto ao Banco Mundial De financiamento Para a gente poder cuidar Das nossas estradas vicinais Para você ter uma ideia É só Nova Friburgo Tem mais de 800 quilômetros De estradas vicinais E aquelas patrulhas mecânicas Que eram utilizadas Durante esse projeto Estão sucateadas Na grande maioria E o nosso agricultor Da porteira para dentro Ele é o melhor que tem Agora dali para fora O poder público Não faz o dever de casa E aí cria dificuldades Para os coamendos da produção Exatamente Trazendo prejuízo Por exemplo Na semana passada Estivemos numa reunião Da Associação de Agricultores Janela das Andorinhas Eu fiquei envergonhado De ver a condição Da estrada de acesso Envergonhado? Por ser homem público Eu me senti envergonhado Inclusive com o risco Da empresa de ônibus Retirar o ônibus Não porque ela queira Porque ela vive de vender passagem Agora você tem um custo-benefício Você sabe que uma estrada Cheia de buracos Sem condição Dá manutenção Quebra os ônibus E tudo transtorno Que a gente já sabe Além de oferecer Condição de insegurança Exato Tem que se falar na segurança Isso acontece com o agricultor Para escoar a produção Então a gente tem trabalhado Muito nessa linha Junto ao secretário estadual De agricultura Estivemos presentes também No superintendente Do Ministério da Agricultura No estado do Rio de Janeiro Para a gente justamente Começar a fazer esse link Entre o poder público do estado E o poder público federal E os nossos agricultores Para atuar principalmente Nessa reestruturação Das nossas estradas vicinais Ou seja Você se auto já Proclama Me parece que está na moda Inclusive na América Latina Como deputado do interior Faço questão O que me parece ser bastante adequado E que representa a minoria na alérgica Exatamente Poucos são aqueles Realmente do interior E aí entendo que por exemplo Deputados que foram eleitos Pela Baixada Fluminense Não são do interior Exatamente Grande Rio Mas essencialmente amigo Do interior são pouquíssimos São E é um desafio Um grande desafio Eu citei vários municípios aqui Que a gente tem que atuar Exatamente E aí Sérgio Uma outra pergunta Também Nessa nossa avaliação política Antes de Tratarmos de Notícias Alviçareiras Que o ilustre deputado Nos traz Sobretudo na área Do tratamento Da saúde Até porque Conforme eu sempre digo Quem tem dor Tem pressa Qual é o relacionamento Entre dois ilustres Tricolores O deputado estadual Sérgio Lobac E o prefeito municipal Renato Bravo Porque Imagino que o seu esforço Não lograria Tanto êxito Se não houver Um entendimento harmonioso Entre essas autoridades Como tem sido Os contatos As conversas Os protocolos Os encontros Entre ambos Bom Zuri Desde a época Da minha atuação Como vereador Nós sempre tivemos Uma forma De conduzir O nosso mandato De maneira independente A minha relação Com o senhor prefeito municipal Renato Bravo É muito boa O nosso mandato Está à disposição Para ajudá-lo Naquilo que for possível Tenho feito isso Tenho buscado Essa parceria Até porque Zuri As nossas atitudes Enquanto homem público Tem que ser republicana Sempre O povo tem que estar Tem que ser o nosso foco Nova Friburgo Tem que nos unir Vamos deixar Esse negócio de eleição Para o momento Específico da eleição Sou totalmente contrário Aquela tese Do quanto pior melhor Porque eu não posso Ficar satisfeito Quando vejo Que está existindo Dificuldade Em determinados pontos Em relação Ao meu município A cidade que amo Zuri Nasci no Alto de Olaria Na rua Presidente Bacher Com a parteira Dona Maura Mãe do ex-vereador Reinaldo Rodrigues Milhares de friburguenses Nasceram através dela Eu amo essa cidade Eu sou realmente Friburguense Mais friburguense Do que isso É impossível Você nascer no Alto de Olaria Na mão de uma parteira Então eu não abro mão Desse amor que sinto Por essa cidade Tudo aquilo que o prefeito Busca fazer Que é para melhorar Que é para melhorar A condição do cidadão Eu sempre vou estar presente Como sempre estive E continuarei estando Temos divergência? Eu tenho divergência Eu já falei isso para ele Várias vezes Falo isso publicamente Eu acho que o time dele É mal escalado Graças a Deus Que ele não é O nosso treinador Do Flusão Apesar de ser tricolor De coração Mas ele fica só Na arquibancada Nesse quesito É isso aí Eu entendo isso Mas isso faz parte Lógico Porque Da democracia Cada brasileiro Tem uma seleção brasileira Não é assim? Se você escalar a sua Eu vou ter algumas diferenças Em relação a sua Eu tenho que respeitar isso Ele é o chefe Do poder executivo Da cidade que tanto amo Que é Nova Friburgo Então o nosso mandato Está à disposição dele Já várias vezes Já fizemos algumas reuniões Já estamos trabalhando Em algumas áreas Que serão surpresas Para Nova Friburgo Estamos trabalhando Em conjunto Para isso Para melhorar A condição Da nossa cidade E da nossa população Excelente Muito bem Depois do intervalo Começaremos a tratar De ações De sua excelência Deputado Estadual Sérgio Lobac Sobretudo No que se refere Ao tratamento Da saúde Que tem sido Cada vez mais Sobrecarregado No que se refere A administração pública Não obstante Que é um termo Ótimo também O fato De que somos Polo da região Mas também Agravado Pela crise Econômica E financeira Que se abate Sobre o país Determinando Que várias famílias Migrem De planos Particulares Para o atendimento Público E aí Precisamos Tomar Algumas Iniciativas Show de bola Esta orquídea Esta orquídea Minha queridíssima Jussara Que é a nossa Repórter Cinematográfica Tem sido Motivo De cobiça Algumas Senhoras Têm me pedido Esta orquídea De presente Quero dizer Que ficará aqui Como forma De presentear A todas Que podem Durante o programa Observá-la Com riqueza De detalhes Além de ser Um apresentador Cara de pau É romântico Também Não saia daqui Afaste-se Do seu controle remoto Somos feitos De muitas mãos De muitos braços E abraços Somos feitos De fios Equipamentos Somos feitos De meses E momentos Somos noites Em claro Dias corridos Somos feitos Somos de choros E risos Somos sirenes Somos silêncio Somos alívio Somos gemidos Somos adultos Somos só meninos Somos O Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano Sua frota Sua frota ou seu veículo Rastreado em qualquer lugar Com tecnologia Sistal Tudo em tempo real Com diversos controles E relatórios Exclusivo atendimento local 24 horas Sistal Tecnologia em segurança Para sua empresa Casa e veículo Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro Das principais notícias De Nova Friburgo É o jornalismo De 19 anos Com a marca TVZoom Agora também Em um portal De notícias tvzoom.com.br A sua notícia Na internet Programa Cidade Real Credibilidade Imparcialidade Informalidade Um toque de humor Também Pelas ondas Da Rádio Conselheiro FM Face a um Convênio Entre as duas empresas O conteúdo deste programa É reapresentado Todas as terças-feiras Às 20 horas Como também Nos domingos Às 11 horas Da manhã Pela Rádio Conselheiro FM De maneira A Democratizar O acesso Às informações Que Divulgamos aqui Semanalmente Tanto Sintonizando Pelo método Tradicional Pelo seu rádio 87,7 MHz Como também Pelas Redes sociais Pela mídia Pela internet Através do site Radio Conselheiro FM .com.br Como também No aplicativo Daquela rádio Disponível No Google Play Sensacional Vale acompanhar E assistir Atentamente E quero Antes de prosseguir Registrar A presença Da assessoria De sua excelência O deputado Estadual Sérgio Lobar Que está aqui Atentamente Prestando atenção Em todos os detalhes Já fizeram Várias gravações Sessão de fotos Estamos tendo aqui Um dia De Megastar Ou talvez Nem tanto Mais próximo disso E estão Pela ordem Alfabética Para não criar Qualquer Milindre Também conhecido Como Zika A presença De Marcelo Dantas Nicolas Satilho Tiago Nidecker E William Maia O meu Cordial abraço A todos Muito atentos Muito eficientes Nesse momento Inclusive Gravando Este meu depoimento Porque certamente Utilizarão Para obter Algumas Vantagens Adicionais Junto ao deputado Todos eles Muito Cordiais Agora Já quero De imediato Deputado Registrar a seguinte Queixa Na sua Competente Assessoria Neste momento Não registro A presença Feminina O que me traz Certa Angústia E por que não dizer Decepção Concordo contigo Zuri Concorda Mas eu vou te explicar Por que elas não estão aqui Sim Porque o cargo De maior ascendência Que são As mulheres que estão lá Vou citar Nazaré Que é a responsável Pelo nosso gabinete Aqui em Nova Friburgo Que a gente está abrindo Lá na LERJ Nós temos a presença Da Eudine Que também Trabalhou junto Com o ex-prefeito Rogério Cabral Ex-deputado Está com a gente Na LERJ E da minha primeira Dama Natasha Que é a que coordena Essa truta toda Trabalha ativamente A minha esposa Ela faz tudo Para botar o time Para jogar Para as coisas acontecerem E tem também Nós vamos montar Um gabinete itinerante Onde a responsável É a Gisele Sim Que também Representando Esse público feminino Cargo de chefia Ela que é a responsável Pelo gabinete itinerante Que vai percorrer Os bairros Da nossa cidade E as cidades Aqui próximas A Nova Friburgo Está salvo O momento atual Inclusive Flamenguista Todos eles Que é outro senão Em relação a eles Pois é É um senão Mas as mulheres Com certeza Estão presentes Na nossa sessão Porque pode ficar tranquilo Posso ficar Então Remeto um beijo Para todas Obviamente Especialmente Para a dona Natasha Que acumula Nobre Porém Às vezes Ardo Missão De esposa Do deputado Que nos prestigia Com a sua valiosa Audiência Nesse momento Agora deputado Da próxima vez Num outro convite Que certamente Acontecerá É pré-requisito Para a sua venda Está fechado Concordo contigo Ótimo amigo Depois desse momento De descontração Quais são As notícias Alviçareiras Que sua excelência Nos traz Na área Do atendimento Da saúde pública Pois é Azuri No bloco anterior Você me perguntou Os focos Digamos assim Do nosso mandato A saúde Também É um deles Que é uma área Que eu gosto muito Entendo Da saúde Tem Um bom conhecimento Por ter trabalhado Nessa área Durante longo tempo Da minha vida Junto aos médicos E enfermeiros Inclusive Quero aproveitar A sua audiência Mandar um grande abraço Que hoje é o dia Dos técnicos De enfermagem Perfeito Dos auxiliares Sem eles A saúde pública De Nova Friburgo Principalmente De todo o Brasil Estaria ainda Muito pior Sem dúvida Porque essa turma É aquela Responsável Pelo trabalho árduo Aquela linha De frente É a infantaria Salvo o melhor juízo Da saúde São os auxiliares De enfermagem E os técnicos De enfermagem Eles são Aquela linha De frente Que realmente Fazem a coisa Acontecer Um grande abraço A você E sei também Que vocês Não têm Essa importância Reconhecida Pelos gestores Públicos E aqui O meu puxão De orelha A você Que é gestor Público E não trata Essa categoria Como realmente Deveria tratar Acompanhe na íntegra O seu relato Então falando Especificamente Da saúde Juri O secretário Estadual De saúde O doutor Edmar Santos Esteve aqui Em Nova Friburgo Vamos falar um pouco Das obras Do hospital do câncer Ele fez essa visita Inclusive Algumas autoridades Estiveram presentes Outros deputados O senhor prefeito Renato Bravo A secretária Municipal de saúde Apesar de Dentro do contexto Lá Do projeto É o governo Federal E o governo Estadual Que vão cuidar Do hospital do câncer Mas Naquele momento Da visita A gente Observou Alguns pontos Que eu gostaria De aproveitar Para a gente Colocar Caso a caso Primeiro ponto Que me chamou A atenção Na vinda Do secretário E nesse Logo No momento Que pude estar A sós com ele Expus No meu ponto de vista É em relação A fala dele De colocar ali Também cirurgia cardíaca Eu sou totalmente Contrário a isso Porque nós já temos O hospital São Lucas Atuando aqui E bem E muito bem Eu nunca tive Uma reclamação De pacientes Que fizeram Um procedimento Pelo SUS Deixar isso bem claro Estou falando Do procedimento Do SUS Que o hospital São Lucas faz Porque é referência Em cirurgia cardíaca Colocação de marca passo Estende Angioplastia Eles fazem um trabalho De excelência Mas Numa reunião Que nós tivemos A posteriori Com a direção Do São Lucas E o secretário Eu cobrei isso A ele mais uma vez E ele me pediu Desculpas Ele foi mal orientado Receber um número Que não era real Mal orientado Foi Então Já conseguimos Tirar Essa ideia De cirurgia cardíaca Junto com o hospital Do câncer Incompatível Incompatível E a gente já está Com essa dificuldade De anos Uri De fazer o hospital Do câncer Funcionar Imagina você colocar Mais uma demanda Que não tem Não tem sentido Certamente Gostaria de fazer Um pedido Também a todos Aquela obra Aquele hospital Esse sonho Da população De Nova Friburgo Região Ele não pode ter pai Ele não pode ter padrasto E nem padrinho Ali todos 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 Sem nenhum tipo De exceção Temos que ser Responsáveis Por essa Grande realização Por que Zuri? O câncer É uma doença Muito agressiva Agressiva E o tratamento Vai por essa linha A quimioterapia Muitas das vezes Requer do paciente Uma condição física Que na maioria das vezes Ele já não tem Eu costumo dar um exemplo Grosseiro Mas que vai em linha Com a realidade A quimioterapia Nada mais era Que você tomar Um agrotóxico Para matar a célula Então Ele tanto vai atuar Na célula cancerígena Como também Na célula Que está saudável Exatamente Então isso debilita Muito o paciente E o sonho Desse hospital É justamente Para que eles Possam ter Esse tratamento Aqui Nesse momento Lá eu fiz O pedido Ao secretário Quando da visita Dele aqui Para que pudesse A coisa ser feita Por etapas Zuri Primeiro Um grande problema Do câncer Que a gente Às vezes Não consegue É você trabalhar Na prevenção Porque quando você Descobre Uma doença Como essa Uma neoplasia Logo no início A sua chance De cura É muito grande Você cita bem E basta Citarmos Dois exemplos No sexo feminino No que se refere Ao câncer de mama E masculino Ao de próstata Exatamente Identificados no início As chances de cura Muito grande Graças a Deus Por isso Exatamente Então qual foi a nossa ideia Que ali começasse Fazendo por etapas Primeira etapa Vamos tratar Da prevenção Ou então Do diagnóstico precoce Melhor dizendo Fazer colonoscopia Endoscopia Fazer mamografia Inclusive lá Eu fiz o pedido Ao secretário Edmar Santos De um mamógrafo Com acesso Para cadeirantes Muito bom Como que uma mulher Cadeirante Faz uma mamografia Se ela não consegue Ficar de pé Muito bom amigo Então ele Naquele momento Ele assumiu o compromisso Comigo Diz ele Que hoje existem Equipamentos Que você pode Regular a altura Para atender Essas mulheres Que tem que fazer A mastectomia Pelo menos Uma vez por ano A mastectomia Não Fazer o exame A mamografia 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 Aí vamos Vamos tratar também Falando da colonoscopia Da endoscopia Do colo Câncer de colo De útero Fazer o exame Papa Nicolau Lá E começar Com o tratamento Eu entendo Que o ideal Para o hospital do câncer É ser um braço Do inca Porque o inca É uma referência Na América Latina No tratamento de câncer Logicamente Tem passado Por momentos difíceis Mas a gente Tem sempre Uma expectativa Que a coisa Comece a melhorar Que a nossa economia Comece a melhorar E que o governo federal Trate os nossos Hospitais federais Do estado do Rio Com responsabilidade Hoje eles estão Sucateados também Então se hoje Os hospitais federais Olha Nós temos que fazer Toda uma análise Da conjuntura Porque você fazer Um prédio É uma coisa Você botar Um hospital funcionar É outro Totalmente diferente Então hoje Todos os hospitais Federais do estado do Rio Estão sucateados Todos eles O Ipanema O Andaraí O próprio Inca O bom sucesso Então a primeira coisa Que tem que ser resolvida É isso O ideal é que ele fosse Um braço do inca Porque o paciente Faria a consulta No inca Diagnóstico O diagnóstico Ah não Vamos fazer cirurgia Faz lá Agora todo o tratamento Faria aqui Para a gente evitar Esse sobe e desce Que é o que sacrifica O paciente Zuri A gente não pode abrir mão Nós estamos aí A 130 quilômetros De um grande hospital Que é o Inca Vamos dizer Ele voltando a funcionar Como ele já foi Há tempos atrás Na sua plenitude Exatamente Então você ir ao Rio Fazer uma consulta Ou então se internar Para fazer uma cirurgia É um sacrifício É Mas é uma coisa única Uma vez por mês Uma vez a cada dois meses O grande problema É subir e descer Para fazer radioterapia E quimioterapia Então nós começaríamos Com essa etapa aqui E outra coisa O que já amenizaria Tremendamente O sofrimento Amigo Na ida e na volta Dessa viagem Que é extremamente cruel Você vê Nessa semana Tivemos o desprazer De ficar sabendo De uma van Com pacientes de São Gonçalo Que assaltaram E queimaram a van Os pacientes passaram Um momento de terror Ainda tem mais isso ainda Apesar do risco Da viagem De muitos Porque o que acontece Vamos falar aqui De Nova Friburgo Sai daqui a van Quatro e meia da manhã Cinco horas O paciente pode ser Atendido nove da manhã Que ele tem que aguardar Até o final do dia Até o último paciente Ser atendido Imagina você fazendo Uma quimioterapia Que te traz náusas Que te traz mal-estar É esse sofrimento Que nós temos que cuidar Então a gente fazendo Um hospital aqui Por etapa Não vamos enganar o povo Que nós vamos trazer Os grandes médicos Do Rio de Janeiro Para trabalhar em Nova Friburgo Isso é uma utopia Eu sou a favor do hospital Por favor Não me entendam mal Agora eu sou a favor Da gente fazer A coisa pragmática Passo a passo Para a gente visualizar A coisa acontecendo Gradativamente Até porque O bom é inimigo do ótimo Exatamente Você imaginar Um hospital Que foi concebido No modelo anterior Permite acontecer O que está acontecendo Exatamente Obras paradas Exatamente Eu quero aproveitar E mandar um grande abraço Para o pessoal Da Associação de Moradores Da Põe da Saudade Capitaneado pelo Zé Roberto Faz um trabalho bacana De luta Inclusive ontem Teve uma caminhada Não pude estar presente Porque eu já tinha Um outro compromisso Mas não é isso Que eu estou questionando Por favor Não é isso Nós temos que buscar O resultado A funcionalidade A funcionalidade Agora você trouxe A palavra correta Fazer um prédio É fácil E você como engenheiro Sabe disso Agora coloca os equipamentos Coloca os profissionais Lá dentro E outra coisa Manutenção Tratamento de câncer É diferente E eu posso falar Com propriedade Que nós já passamos Pelo câncer A minha esposa Teve câncer de mama Teve que retirar a mama Fez a mastectomia Esvaziou o nifolórdio Que estava positivo Passou pelas quimioterapias Passou pela radioterapia Eu sei o que eu estou falando Eu não ouvi falar Eu vivi isso Belo depoimento Então é uma bandeira Que eu defendo Com unhas e dentes Agora eu quero ver A coisa acontecer Não adianta Vamos analisar Você fala Uma coisa que é verdade Do outro lado da tela Tem gente inteligente Você é ótimo E agora eu quero trazer Essa pauta de discussão Perfeito Se você fosse o ministro Da saúde do Brasil Você ia botar dinheiro No Inca Ou num novo hospital Aqui primeiro No Inca É óbvio Você já tem três equipamentos No Rio Que já fazem um trabalho De excelência Então Aí o pessoal vem Para tirar proveito Para tirar proveito político Isso chega a me dar náuseas Para sair na foto Para sair na foto Para cortar o laço Não é isso que eu quero Eu quero é pensar nos pacientes Vamos focar nos pacientes O que os pacientes precisam De fazer o tratamento aqui Para parar de viajar Esse é o primeiro ponto O que o paciente precisa De fazer os exames aqui Para tentar detectar Uma neoplasia Logo no início Vamos trabalhar A fase Primeira fase Vamos fazer os exames Segunda fase Vamos fazer o tratamento aqui Para depois sim Botar o hospital Na sua plenitude A gente sabe A gente sabe Da dificuldade Os profissionais médicos Dessa área São poucos São especialistas Que ganham um bom salário No Rio Qual a motivação Para eles virem aqui Então Mais uma vez Reforçando Para que não me entendam mal Certamente Eu sou a favor do hospital Para mim O melhor hospital Da América do Sul Tem que ser em Nova Friburgo Ponto Agora daí A gente trazer isso A realidade A gente não pode fazer isso Com o povo Vamos fazer por etapa Eu tenho defendido isso Com o secretário Falei isso para ele Vamos fazer por etapa Ah, mas se tiver quimioterapia Não pode Tem que ter cirurgia Vamos trabalhar isso Com o senhor ministro Da saúde Olha só Lá vai ser o braço do Inca Vamos botar um braço do Inca Em Nova Friburgo Cirurgia E região E região Quando a gente fala em Nova Friburgo Lato senso Muito bom Toda região Todo o entorno Então vamos primeiro Tratar dos pacientes A cirurgia e a consulta Lá no Rio Com os grandes especialistas Que existem no Inca Os melhores estão trabalhando no Inca Não vamos abrir mão disso Que é diferente Você ter que ir lá Para passar por uma cirurgia Ou ir lá numa consulta Na hora de você fazer O seu tratamento Faça aqui Porque se você começar O tratamento fora do Inca Eles não te aceitam mais Então vamos fazer Um braço do Inca aqui Diagnosticou Vamos dar um exemplo Eu fui lá Sérgio Lobac Fiz uma colonoscopia Tenho lá um problema de câncer No intestino Então eu já vou direto pro Inca Com o diagnóstico daqui Já vou começar o meu tratamento lá O médico vai avaliar Ah não Vai fazer quimioterapia Eu retorno e faço aqui Tenho que fazer uma cirurgia Faço lá E continuo o tratamento aqui Isso é o ideal O primeiro programa Que eu estou falando isso Porque você Com a sua perspicácia Você está deixando Eu explicar as coisas Para as pessoas E o deputado É contra o hospital do câncer Nunca eu falei isso Jamais falaria Porque eu não sou louco Sou a favor A sua favor De ver a coisa acontecer Você não está sendo contra Exatamente Você está propondo Um modelo Isso aí Mais acessível De funcionalidade Exatamente Para que aconteça Porque enquanto nós estamos aqui Amigo Conversando E a edição está sendo apresentada Tem muita gente sofrendo Tem Com certeza Com dor Com certeza E que amanhã de manhã Vai ter que pegar a van de madrugada De madrugada Vai ir lá fazer uma quimioterapia Uma radioterapia Então o seu entendimento Que ficou muito claro Isso aí Muito claro É que Face a um novo modelo De porta de entrada do Inca Exatamente O hospital comece a funcionar Amigo Exatamente É por aí mesmo É isso aí Não há dúvida Exatamente Vamos trazer para a nossa realidade Perfeito Você deu a resposta Você é ministro da saúde Você vai botar dinheiro no Inca Você não vai botar dinheiro no novo hospital Se o que você tem não funciona Logicamente Não adianta E o Estado tem como bancar isso Só lógico que não Vamos trazer a realidade para a população Vamos fazer a coisa por etapa Amigo E também nesse sentido E veja Nós teremos a oportunidade De repercutir Essa proposta de nova concepção Para o hospital de tratamento do câncer Que fique bem claro Isso Que o deputado absolutamente está sendo contrário O que ele está pretendendo é Que as autoridades que respondem pelo setor Se convençam De um novo modelo Mais eficaz Mais objetivo Mais pragmático Mais funcional Para atender O seu interesse Que certamente conhece Pessoas, amigos E tem familiares Que podem inclusive estar sofrendo Pelas consequências do câncer Quem tem dor Quem tem dor tem pressa Prossiga deputado Juris, só para eu prosseguir Nesse momento Não tenha dúvida Que tem centenas de pacientes Esperando para fazer uma colonoscopia Perfeito E aí Essa demora Pode ser a diferença Entre a vida e a morte dele Esse tem que ser o nosso foco Esse tem que ser o nosso foco Porque se ele fizer A colonoscopia No hospital Aqui do braço do Inca Rapidamente Ele vai começar o tratamento dele Então Não me entenda o mal Eu tenho certeza Que mais de 500 Precisando fazer colonoscopia Eu não tenho dúvida Porque muitas pessoas Já largaram para lá Porque ficaram mais de ano Na fila Já abandonaram Olha só o risco Que essas pessoas estão correndo Que esses pacientes estão correndo Em relação a van A van era de Cantagalo Do município de Cantagalo E foi Sofreu esse problema Lá em São Gonçalo E apareceu depois Lá perto de Rio das Oste Com os pacientes dentro Graças a Deus Em relação aos pacientes Não aconteceu nada Mas queimaram a van Roubaram o que tinha que roubar O que é isso Imagina só que cena lastimável Mas o vagabundo Não está nem aí Se é paciente Se é criança Rouba um creche Pública O que nós vamos fazer Amigo Certamente Faz parte da Vamos dizer assim Que eu entendo Isso vai dar polêmica Que eu falei aqui Você pode esperar Ótimo Adoro polêmicas Principalmente quando você nos permite Agora A minha consciência está tranquila Deito hoje no travesseiro E durmo o sono dos justos Porque eu tenho certeza Que esse é o melhor caminho Ao lado de Dona Natasha Com certeza Evidentemente Que sempre me faz Aqueles carinhos de final de noite Para eu poder dormir bem relaxado Sensacional amigo A minha esposa Programa Cidade Real Aproximando Corações Nós Graças a Deus Nós estamos casados Há 21 anos Mas namoramos ainda Como se tivéssemos Nos conhecido ontem A paixão continua Graças a Deus Por isso Querida Natasha Trata-se Corta para mim Isso Querida Natasha Trata-se de um deputado Romântico Muito bom E que assim seja De ambas as partes Eu estava só concluindo Esse tipo de comportamento Que você citou De assalto A creche A equipamentos públicos Trata-se De um momento Da banalização da vida Simples assim Agora Também existem Outras iniciativas Que estão sendo costuradas Para atendimento Em outras áreas Exatamente Nessa Nessa nossa visita Ao secretário estadual O doutor Edmar Santos Junto com a direção Do Stolson Lucas Tiveram presente O doutor Egídio Que é o responsável Lá médio Diretor médico Do hospital E o José Carlos Dantas Júnior Que é o diretor Lá da administração Do hospital Nós conseguimos A extra fila O que que é isso O St. Lucas É referência Na cirurgia cardíaca No estado do Rio Pelo SUS Então ele tem um limite Grande possibilidade Ver a possibilidade Que o hospital Fazendo cirúrgico Toda iniciativa Para tornar a cirúrgico Para tornar essa realidade Nós na Lerge Temos tempo Ele já se incomoda Na cadeira E já se contorça Na cadeira A pré-candidato Nas próximas eleições municipais Ou usando aquela resposta Padrão Colocará seu nome À disposição do partido Qual é a sua pretensão Neste momento Até porque você Que é muito bem informado Sabe que grupos políticos Estão se reunindo Estão se articulando Com a devida antecedência Bom Zuri Em relação Às articulações Eu vejo isso De maneira bastante positiva Eu entendo Que quanto mais Candidatos A prefeita tiverem Melhor para o eleitor Escolher Aquele que você Você falou isso No início do programa Da responsabilidade Da escolha Então quanto mais Candidatos De uma lógica Aritmética É mais fácil De você escolher Aquele que pode Te representar Você tem mais opções De nossa parte Eu vou continuar Fazendo o meu trabalho Como suplente de deputado E vou entregar O meu futuro a Deus Se tiver que ser Agora Logicamente Amo essa cidade Me sinto preparado Para administrar Essa cidade Mas se você Me perguntar hoje Sendo sincero Para você Você é candidato? Hoje eu não seria candidato Agora não sei No ano que vem Na época da eleição Vamos ver o que vai acontecer Não é esse negócio Ah vou botar Meu nome à disposição Do partido Não As minhas perguntas Não saem de microondas Saem do meu coração Do meu desejo Então Hoje No meu entendimento Hoje O prefeito Renato Bravo Ele tem que disputar A reeleição dele É justo E é lícito Essas articulações Que estão acontecendo Pelo município Eu acho isso Extremamente positivo De nossa parte Vamos ver o cenário No momento O que eu te falar Nesse instante Eu não estaria sendo Correto E nem justo Vamos deixar A coisa acontecer Vamos mostrar mais trabalho Eu acredito O seguinte Zuri Nada suplanta o trabalho Nada supera o trabalho Primeiro a gente tem que trabalhar Se o povo entender Agora uma coisa eu te garanto Só disputa a eleição Se for uma eleição Bem tranquila Se o povo entender Que eu não tenho que disputar Eu não vou contra a vontade popular E você sabe Que existem as pesquisas Que vão nos conduzir A essa condução Ou não Agora não sou eu Que quero também Atrapalhar a gestão Do prefeito Renato Bravo Muito pelo contrário As minhas ações São republicanas Tudo que eu puder fazer Para ajudá-lo Inclusive estamos trabalhando Juntos num projeto De informatização De toda a Secretaria de Saúde Que isso é uma necessidade Fundamental Que já passou Do período Do seu tempo Mas a minha ação É republicana O melhor para Nova Friburgo Temos certeza disso Precisamos encerrar Acrescentando o seguinte Duas sabedorias populares Primeiro Cautela e canja de galinha Não fazem mal para ninguém A não ser para a própria galinha Por motivos óbvios Exatamente E sucesso Só vem antes do trabalho Amigo No dicionário É simples assim Concordo Então Pela sua conclusão Fiz essa análise Assim até Bastante relaxada Acerca da postura Do deputado Com quem Tem o contato Se mostra Uma pessoa Extremamente comprometida Com Nova Friburgo Com a região Com princípios Conforme ele sempre Costuma dizer Republicanos Ou seja Aqueles Corretamente Éticos E morais Privilegiando Sobretudo Os interesses De Nova Friburgo Precisamos ter Essas representações Nos vários cenários Com certeza Nossa cidade Se tornará Ainda mais Pujante Muito obrigado Mais uma vez Pelo convite Pelo carinho Saio daqui Melhor que quando Cheguei Não tenha dúvida Disso Nós todos Isso aí Você sabe Que você é um cara Do bem Não obstante A relação Que temos Mas Sua postura Pública Agrada Convence E sobretudo Agrega Isso aí E não sou de fazer Esses comentários Salvo quando Me sinto convencido Muito obrigado Recomendações Pela deferência Com certeza Especialmente Nesse momento Quando você estará No leito Do casal Sendo devidamente Tratado De forma Muito carinhosa Por dona Natasha É um dos melhores Momentos do meu dia Ficar tranquilo Assistindo a TV Ao lado da minha amada A minha filha No quarto dela Com saúde Estudando Já fica o pedido Para que na próxima entrevista A dona Natasha Esteja conosco Será intimada Perfeito Muito bem Nós precisamos encerrar Já estamos nos acréscimos Antes quero Fazer um registro Para mim Muitíssimo Especial E sensível Por conta Do dia 22 de maio Dia consagrado A Santa Rita De Cássia Nascida Falecida Em 1381 Na cidade De Roccaporena Itália Falecida Em 22 de maio De 1457 Na cidade De Cássia Também na Itália Aos 76 anos Beatificada Beatificada Em 1627 Pelo Papa Urbano VIII E santificada Em 1900 Pelo Papa Leão XIII É uma trajetória É uma trajetória Fantástica Absolutamente Comovente E especialmente Emocionante Por se tratar E vejam a imagem Dela aqui De alguém Que se dedicou Sem limites Para tratar O sofrimento Alheio E aí Por uma dádiva Divina Promoveu Alguns milagres Inclusive Tendo O honroso Título De Santa Protetora Das causas Impossíveis E falo Com propriedade Com conhecimento De causa Porque assim Ela tem Me abençoado Na minha vida Estarei Em oração Especial Durante todo Dia 22 de maio Inclusive Comparecendo A tradicional Missa Da Catedral De São João Batista Para assim Render as minhas Homenagens E gratidão A Santa Rita De Cássia Encerro Como sempre Pedindo a Deus Pai Todo Poderoso Que proteja Todos nós Especialmente Aqueles Que são eleitos Pela nossa Escolhar Votar É escolher E precisamos Fazê-lo Cada vez De maneira Mais racional Inteligente E comprometida Com os interesses De Nova Friburgo Que é o que nos une Cuidem-se bem E até a próxima edição Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom Tchau